O documentário Autismo Vida Real, take 1. Quando a gente tá grávida, a gente não pensa em que vai ser uma criança com deficiência. A gente pensa se vai ser menino ou se vai ser menina, que cor vai ser o quarto, o nome que vai dar. Não é como eu quero que ele seja, é como ele vai ser. O autismo quando chegou, ele chegou pra família toda. Mas eu abracei a causa. Não foi fácil. Não é fácil. Mas também, não é difícil a gente olhar pra pessoa, quando olha com o coração, a gente acaba entendendo o que ela precisa. Eu digo que eu vivo o autismo 24 horas por dia. Pronto, filhinho. Um B. Um B. Um B. Doce. Isso, ótimo. Vamos procurar o outro. Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele acomete duas principais áreas, né? Que se caracteriza por alterações, tanto de comunicação social, reciprocidade social e habilidades sociais, como também com a manifestação de comportamentos repetitivos, estereotipados. Então, há uma restrição no repertório comportamental, comportamentos que o bebê deve ir desenvolvendo desde os primeiros dias de vida, ao longo da infância. Eles passam a não se desenvolver. E questões relacionadas ao que a gente chama de desmodulação sensorial, que é uma hipersensibilidade a determinadas sensações, né? Como sensações auditivas, táteis, gustativas, que faz com que muitas vezes elas tenham dificuldade de se adaptar ao ambiente por conta de um excesso de estímulos, né? Que elas têm que dar conta dessas sensações. Desmodulação sensorial, ela foi apontada pelo DSM-5 como um dos itens que são inclusivos para o diagnóstico do autismo. Normalmente, se compreende que 99,9% das crianças autistas têm algum tipo de disfunção sensorial, que no DSM-5 veio com a desmodulação sensorial. No entanto, para a gente que trabalha com integração sensorial, a gente vai um pouco mais à frente, né? Porque a gente entende que 99,9% das crianças autistas também têm uma disfunção chamada dispraxia, onde as crianças têm dificuldade de criar estratégias de resolução do dia a dia, de coisas novas que surgem na rotina do dia a dia. Que, com certeza, vocês vão entender muito bem quando a gente faz a relação com as funções executivas. Essa dificuldade que o autista tem de criar estratégias diante de situações novas que surjam no dia a dia da vida dele. Então, se há um planejamento em relação a determinada atividade, e essas coisas são mudadas de última hora, a pessoa com autismo tem mais dificuldade de se adaptar a essas quebras, a essas mudanças. E eu não estou falando só em relação à rotina, né? Porque há um mito em relação a isso. Ah, pessoas com autismo têm dificuldade de quebrar a rotina, nem todas, né? Então, há pessoas que sim têm dificuldade de quebrar, de mudar um caminho que sempre faz, de mudar a ordem dos eventos durante um dia, né? Mas não são todos, né? O que eu acho importante colocar, né? Que o espectro autista é um conceito que nós vemos falando nos últimos anos e que vem substituindo a visão estereotipada que se tinha antigamente do autismo. Antigamente, quando se falava de autismo, as pessoas só falavam daquelas crianças que eram extremamente comprometidas do ponto de vista funcional, não verbais, né? Que muitas vezes as pessoas têm a imagem da criança batendo a cabeça na parede ou isolada, né? Só que com o passar do tempo, nós pudemos observar uma amplitude desse conceito de autismo, né? Daí porque veio o termo espectro autista. Quando nós falamos dos níveis de necessidade de suporte das pessoas com autismo, isso é para a gente entender o grau de ajuda que essas pessoas precisarão. Por exemplo, algumas pessoas, né? Vamos pensar numa criança, né? Que está em processo de desenvolvimento. A criança, ela não desenvolveu a linguagem. A criança, ela não faz contato visual. A criança não consegue, ao longo do seu crescimento, desenvolver habilidades motoras. Ela tem questões de desmodulações sensoriais muito severas, muito intensas. Então, ela precisa ter sempre ali alguém ajudando de alguma forma a vestir a roupa, a se alimentar. Então, imagina que isso é um grau de ajuda externo que essa criança ou até mesmo alguns adultos autistas precisam que a gente considera um grau mais elevado de suporte e necessidade, né? Outras pessoas já não precisam de tantas ajudas assim, de tanto suporte assim, mas ainda assim tem dificuldades, por exemplo, de diferenciar as nuances das relações interpessoais. Então, não consegue identificar quando uma pessoa está agindo com malícia, com algum tipo de segunda intenção. E aí acaba ficando muito vulnerável, né? Com conversas das pessoas que podem enganar, como eu já vi situações desse tipo, né? De pessoas que se aproveitavam de um adulto, de um adulto autista, porque ele não conseguia fazer essa distinção. Então, as pessoas meio que exploravam demais essa pessoa. Então, ele tinha que ter ali alguém para estar orientando. Ele não conseguia, tinha a sua independência, se locomovia, ia para onde queria. Mas, no certo sentido, faltava um pouco de perspicácia para ele poder entender melhor. E aí a gente tem aquelas pessoas que já não precisam de tanto suporte assim. São pessoas que se comunicam, que falam, que se deslocam, que trabalham, que têm uma vida ativa, né? Mas também vai precisar, em algum momento, de algum tipo de ajuda, como é o meu caso. Eu sou um autista, grau de suporte, vamos dizer assim. Num outro momento, num tempo passado, em termos diagnósticos, seria qualificado como um autista leve, com altas habilidades. Hoje não é assim mais que a gente fala. Então, mesmo eu tendo menos necessidades de ajudas, mas ainda assim preciso de algum tipo de suporte, de algum tipo de cuidado em algum momento. Num polo, nós vemos essas crianças realmente que são muito comprometidas, que vão depender de terceiros para tudo na vida. E no outro ponto, pessoas com pós-graduação. E quando você observa esse polo com esse outro, você olha assim para essas pessoas e diz, nossa, são pessoas muito diferentes. Uma que não sabe falar, que fica, que depende dos outros para tomar banho, para escovar os dentes. E uma pessoa com pós-graduação, um profissional reconhecido e tal, por que essas pessoas recebem o mesmo diagnóstico? Por que elas estão dentro do espectro autista? Porque tanto num polo quanto no outro, nós observamos essas dificuldades de interação social. No que a gente chama do conceito de cognição social. Independente do nível de suporte que um autista precise, de alguma maneira ele vai estar ali sendo ajudado num nível ou em outro para que ele possa ter as melhores condições de ter uma vida integral, plena e satisfatória. Quando a gente imagina essa questão do, ah, mas tem autistas que são gênios, existem também essas pessoas que têm uma inteligência acima da média, que têm uma habilidade muito maior do que a população em geral, mas isso são muito mais exceções do que regras. A maioria das pessoas com autismo vão se encontrar no meio desse caminho que eu expliquei. Elas não vão estar nem no polo extremamente comprometidos, nem no polo de pessoas com pós-graduação ou gênios. Existe uma ampla variedade de fenótipos intermediários, que é onde se encontra a grande maioria das pessoas com esse diagnóstico. Cada sujeito autista, cada pessoa autista traz características que, embora a sua maioria ou pelo menos metade delas possa ser facilmente percebida por profissionais, por pessoas especializadas, profissionais especializados, vou dizer. Na área, há características que não dá para colocar lá na cartilha, porque é impossível catalogar e ir incluindo, porque eu acho que essa lista não vai ter fim de características que esse autista pode vir a ter dentro do espectro. O espectro é um grande oceano, todos os oceanos juntos, os mares. E aí, tem determinados mares ou recortes, pequenas áreas dentro daquele mar, que vai ter determinadas manifestações de vida, determinados animais, tipos de rocha, tipos de costaços, enfim. Enfim, até as características de movimento, das correntes marítimas, enfim. Tenta imaginar assim o espectro. Um grande oceano e aí, eu, quando nasci, vi um recorte muito específico. Então, eu vou ter muitas características que outros autistas têm, mas, de repente, essa característica é em menor intensidade, densidade. E pode ter outras que eu não venho a ter tão nitidamente, sabe? Então, é importante os sujeitos nesse sentido. Ozel, minha vez, é três, opa, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, É? Minha vez. É importante a gente compreender que, para o diagnóstico do autismo, não é necessário um sintoma. Você não dá o diagnóstico porque a pessoa tem uma característica ou um sintoma. Dificuldade de interação social não é uma coisa exclusiva do autismo. Existem outros quadros, né? Do quadro dentro da psiquiatria, por exemplo, que justificam a pessoa ter dificuldade de interação social. O autista, além de ter a dificuldade de interação social, vai ter a dificuldade de desmodulação sensorial, vai ter estereotipias motoras, que são outras características que a gente não observa em outros quadros, né? Que faz com que a gente tenha um pouco mais de certeza de que aquilo é realmente um transtorno do espectro autista. Bom, o impacto na vida das famílias que recebem o diagnóstico de autismo, ele é bem variado, assim, né? Nós temos famílias que recebem aquela notícia e querem agir imediatamente, né? Querem correr atrás do atraso, né? Da ausência da linguagem, da ausência do brincar, da interação. Querem se preparar muito para estimular seus filhos e são pessoas que reagem de forma mais ativa, né? Em relação ao diagnóstico. E a gente tem também perfis aí de famílias que se assustam, né? Que no primeiro momento não aceitam, que demoram para buscar a informação, né? E a intervenção, e que de certa forma isso também acaba prejudicando, né? Aquela pessoa que recebeu o diagnóstico. Tem diversos perfis, né? Cada família vai lidar com essa notícia de uma forma muito única. Eu já era mãe de João Vito, né? Que é um rapaz. Então, quando o Tainá nasceu, claro, o presente de Deus, continua sendo mais forte do que nunca. E eu via o comportamento dela diferente, né? Do João. Beijo no papai. Beijo. Meu filho, o Asiel, né? Desde bebê, ele já teve alterações. A pediatra encaminhou ele aos sete meses para neuropediatra, né? E ele era muito molinho e teve que fazer fisioterapia motora. Ela acreditava que ele não ia andar na idade certa, não ia engatinhar na idade certa. Mas com a fisioterapia ele conseguiu, né? Só que quando chegou na parte da fala, né? Essa fala não veio. Quando a gente começou a ver o comportamento dela de ficar com um olhar fixo e fazia muito movimento, né? De estereotipias. E a gente começou a perceber as diferenças de procurar realmente um profissional onde veio o diagnóstico. O meu maior desafio no início com o diagnóstico das minhas filhas veio um diagnóstico em um ano. No ano seguinte veio o diagnóstico da minha outra filha. Comecei a fazer acompanhamento com elas um ano e seis meses, um ano e sete meses. Começou direcionado já com a mais velha. Ela teve uma convulsão quando mais nova e começou esse acompanhamento bem cedo. E acabou que por conta de algumas atitudes em relação ao dia a dia da minha outra filha a gente começou também a fazer o acompanhamento da Ana Clara. Quando o Guilherme chegou, chegou o autismo, a gente recebeu o diagnóstico de uma forma muito ruim, muito ruim mesmo. Em cinco minutos de consulta eu recebi as seguintes frases. Olha, ele tem autismo, ele não vai fazer isso, não vai fazer isso, não vai fazer isso e nem isso. Ok? Procura ajuda. Então quando a gente recebe um diagnóstico de autismo de um filho, a rota da família muda. Algumas pessoas falam em luto, inclusive, de um filho idealizado. Eu não gosto muito de usar essa palavra. Eu prefiro que a partir do diagnóstico a gente ressignifica muitas coisas. Eu nunca imaginei, quando eu estava grávida, como seria meu filho grande. Nunca imaginei ele se formando. Eu não visualizei lá na frente. Eu acho que isso talvez tenha me ajudado a aceitar tão bem, porque eu não tive esse momento de muito choro, de muita lamentação, não. Eu já parti para a ação. Então, assim, foi muita informação ao mesmo tempo. E eu não sabia, eu não tinha conhecimento real, o que era o autismo. Como lidar, como ter aquele afeto, né? Para a gente conseguir dar aquela, vamos dizer, aquela atenção que eles realmente precisam. Assim que eu recebi o diagnóstico, já comprei um livro da médica, né? E foi aí que eu acreditei mesmo que ele era autista. Quando eu li o livro, eu vi meu filho todinho lá dentro. E comecei a ajudar ele, né? A desenvolver. Quando a gente começou a pesquisar sobre, a gente viu que não dava, nas nossas condições atuais, de arcar com o custo autismo, que é muito alto. O que é que a gente fez? A família voltou para a faculdade. Minha esposa se formou em pedagogia, eu em educação física, meu irmão na parte nutricional voltado para o autismo. A minha irmã também trabalha na educação física com Téa. Então, assim, a gente se reorganizou para tentar atender a demanda dele. A rotina da família muda, os objetivos às vezes mudam, alguns sonhos vão ficar um pouco de lado, até a gente se redescobrir como sujeito, a mãe se redescobrir como mulher também. Então, abdiquei de trabalho, de estudo, para poder me dedicar a elas. Estou há cinco anos me dedicando a elas totalmente em casa. Oi, Bibi. Vai, leva para a boquinha. Vai, leva para a boca. Eu sou forte? É forte, sim, porque está comendo a comida, né? É forte. A gente come para ficar forte. Ótimo. Ao receber o diagnóstico de autismo, a doutora já foi me dizendo, assim, uma porção de coisas, né? Ele precisa de fono, terapia ocupacional, psicólogo. Aí falou, coloca no esporte, né? Aí, natação, ecoterapia, terapia do cão, que é a sinoterapia. Então, foi dizendo uma imensidão de atividades que ele deveria fazer. Ela disse assim, ele precisa de intervenções precoces todos os dias, né? Mas não temos vaga, né? No momento. Então, eu ia ter que ir para a fila de espera para esperar. Então, isso foi o que mais me angustiou, né? Eu descobri, finalmente, o que meu filho tinha e não poderia dar esse tratamento, né? Esse acompanhamento para que ele se desenvolvesse. E foi a partir daí que eu comecei a estudar, que eu comecei a procurar as palestras, comecei a aprender sobre autismo, né? Para poder ajudar ele em casa. A gente acabou aprendendo demais, demais mesmo. Quanto mais a gente consegue trabalhar com outras famílias, a gente entende que a demanda acaba sendo muito maior do que aparece na TV, aparece, por exemplo, na internet, que é o primeiro lugar que a gente procura. Chuveiro? Chuveiro? Isso. Vai lá, entra. Primeira. Isso. Isso, me segura. Tá bom, senta. Senta. Ótimo essa parte. É o dia a dia. Senta aqui, por favor. Não é descalço. Senta aqui, por favor. Senta. Senta. Isso. Sentou. Pisa. 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 Prepara. Um. A gente vê muita informação nociva na internet, que fala que, ah, se você fizer isso, você cura o autismo. Gente, não existe cura para o autismo. O que acontece é que existe toda uma indústria que foca num apelo, que é um apelo muito sensível dos pais. Muitos pais de crianças com autismo, principalmente daquelas crianças que têm um maior comprometimento, elas anseiam por algum tratamento que faça com que o filho delas possa melhorar, possa diminuir o sofrimento que ele apresenta no convívio com as outras pessoas. E se aproveitando dessa questão, que é uma questão muito sensível aos pais, às mães de crianças com autismo, muitas pessoas fazem falsas promessas de curas milagrosas ou de procedimentos milagrosos em relação ao autismo. Mas ninguém fala que o mais importante da terapia até é dentro de casa. Acaba jogando muito nas costas dos profissionais uma responsabilidade que deveria ser uma parceria, para ser exato, entre pai e terapeuta. A pessoa, né? A criança com autismo, ela vai ser filha e vai pertencer àquela família para o resto da vida. Então, por mais que nós estejamos ali, que muitas vezes os profissionais, a equipe, que sempre é muito grande, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, enfim, tantas pessoas que acompanham essa criança, elas têm um papel fundamental no desenvolvimento, mas a gente vai ter um limite. Uma hora a gente não vai mais estar ali. As famílias vão mudando de caminhos ao longo da vida da criança e da pessoa. Um dos principais papéis do profissional que está nessa área é, de fato, preparar essa família para conviver com aquela pessoa para o resto da vida. O que é que eu tento fazer para ter mais conhecimento? Leio, entrei na faculdade, né? Para poder ter mais conhecimento em relação na parte pedagógica com elas, na parte da alfabetização, o letramento delas, para poder ajudá-las realmente. Sempre tentando estudar, participando de associações, a gente tenta, vamos dizer, conversar com outros pais. A Associação Fortaleza Azul nasceu em 2015. Ela foi fundada por um grupo de mães que se encontrava constantemente em sala de espera de consultórios e também na Defensoria Pública do Estado do Ceará, porque a gente ia em busca dos direitos dos nossos filhos. Mas a gente percebeu que sozinha, cada uma tinha um pouquinho só de força. E juntas, a gente podia ter força, uma força mais expressiva. Em 2015, ainda, o autismo era um transtorno ainda considerado deficiência. Muito recentemente, desde 2012 para 2013, foi considerado deficiência. Então, muitos direitos ainda estavam sendo negados. Também para se fortalecer enquanto família, para conhecer a história do outro. E esse compartilhar de experiências, de saberes que não estão nos livros da medicina, sempre foi muito rico. Eu me apeguei a histórias de famílias de autistas mais velhos, para me inspirar, para mostrar para mim que muitas das dificuldades, elas iam passar, as crianças iam crescer e iam se desenvolver, apesar de toda a insegurança inicial. A gente compartilhar mais informações com várias famílias, isso fez toda a diferença. O meu filho, ele não é um gênio, né? Mas ele também não é uma pessoa que vai ficar vegetando. É uma pessoa que tem um cérebro e que ele aprende. Mas ele precisa de terapias, né? Por isso a importância das terapias. A gente teve sorte que no decorrer da nossa estrada, a gente encontrou vários bons profissionais, que a gente conseguiu fazer essa parceria. Que foi só aí que a gente começou a ver o desenvolvimento. O tratamento do autismo, ele envolve uma equipe multiprofissional. A intervenção para pessoas com autismo, ela precisa ser intensiva e repetitiva. Esse é o caminho mais viável, mais rápido para a aprendizagem e desenvolvimento dessas pessoas. E a psicologia, especialmente a terapia comportamental ou terapia aba, análise do comportamento, ela tem um papel importante, porque hoje é uma das principais intervenções, né? Que é completamente baseada em práticas científicas. Então, isso é importante. Hoje a psicologia, né? A análise do comportamento é uma das áreas que mais estuda, né? Pessoas que estão dentro desse diagnóstico. E ela também é importante porque a gente considera como uma intervenção compreensiva. Compreensiva no sentido de que ela compreende muitas áreas do desenvolvimento. Então, quando eu olho para o comportamento humano, comportamento é tudo, né? Comportamento é interação, é brincadeira, é comunicação, é autonomia, né? São os aspectos pedagógicos também. Então, tudo que eu faço hoje é comportamento, né? O profissional da terapia ocupacional trabalha muito com rotina de atividade de vida diária, que é uma das nossas áreas de ocupação. Então, a gente trabalha isso muito com a família e muito, claro, nos atendimentos do dia a dia. A gente tem que compreender quais os sistemas sensoriais que estão aptos a receber aquela oferta, aquela medida sensorial importante para facilitar um processo de regulação. Quando eu falo em regulação, gente, eu quero dizer o seguinte. Que uma criança que se regula diante das necessidades do ambiente, dando exemplo a mim agora. Eu estou dentro de um estúdio que tem luzes, né? Que tem um microfone. Então, o que é que acontece? Eu tenho que me regular diante ao ambiente que eu estou inserida. Nós nos comportamos de formas diferentes em todos os ambientes que a gente vive. A criança do mesmo jeito. Em casa, na escola, na rua, com os amigos, né? No cotidiano dela. Então, essas solicitações do ambiente, elas podem ser facilitadas, né? Elas podem ser ajustadas quando o ambiente é controlado. E quando o ambiente é muito desorganizado, ele tem que ser ajustado. Tipo assim, se eu tenho um filho que tem uma desmodulação sensorial num espectro muito alto, eu não vou passear com ele no shopping, às 18 horas do shopping, porque eu sei que o shopping está lotado, tem gente demais, barulho demais, e ele não vai conseguir dar conta disso. Eu tenho que ir na hora que o shopping abre, que tem pouca gente, que é tudo muito calmo, né? Então, eu tenho que fazer um ajuste de rotina para ir adequando a minha criança em relação às coisas que ele pode fazer, que ele consegue dar conta em relação ao sensorial. E tem as questões também das medidas sensoriais. Nós usamos algumas medidas sensoriais para isso. Uma criança muito reativa, a gente tem que trabalhar com ela gradativamente, com pequenas vivências de aporte sensorial, nunca, nunca, com dessensibilização. Essa palavra não existe na integração sensorial. A gente trabalha com ajustes sensoriais. Ninguém vive num mundo sem sensibilidade. Então, a gente precisa de ajustes sensoriais. A musicoterapia, ela é uma modalidade terapêutica que basicamente faz uso de experiências musicais, e essas experiências musicais são diversas. Podem ser através de tocar instrumentos, através de cantar, do próprio uso do corpo na movimentação, na dança, composições, reproduzir canções, músicas que já existem, improvisações, enfim. Mas o grande diferencial é que na musicoterapia, essas atividades são planejadas e pensadas para poder gerar estímulos para o desenvolvimento ou para modelar determinados comportamentos, ou até mesmo promover regulações orgânicas na pessoa. Por exemplo, o ritmo é processado na nossa região subcortical. O que é isso? Cerebelo, tronco cerebral. Então, não precisa nem passar pelo córtex, que é o que a gente chama de cérebro, que tem as regiões funcionais, que organizam a fala, que organizam o movimento, onde você consegue ouvir algo e fazer uma interpretação e se planejar para dar uma resposta. O ritmo não. O ritmo é processado em uma região que controla exatamente aquilo que a gente precisa funcionar de uma maneira automática, por assim dizer. Então, você imagina que através de atividades rítmicas bem pensadas e planejadas, você consegue gerar estados no organismo de uma pessoa que vai liberar substâncias satisfatórias de prazer, como a dopamina, que está envolvida com uma coisa que a gente chama de sistema de recompensa, ou seja, dá muito prazer, e isso pode ser utilizando uma linguagem mais terapêutica, um reforçador para poder tanto desenvolver habilidades ou aprendizagem, como manter isso. Atualmente, eu trabalho com desenvolvimento infantil de pessoas com autismo, tá? São 34 pessoas com TEA que eu acompanho atualmente, fora meu filho. O trabalho que eu faço, ele visa a trabalhar o desenvolvimento social. Tanto é que algumas famílias que têm essa disponibilidade, é importante frisar, que algumas não têm tanto tempo, por causa de várias terapias que fazem, mas as que têm, a gente sempre tenta fazer atividades fora casa, ou fora consultório, ou fora academia, tá? A gente vai para uma praça, vai para uma praia, e se possível, se tiver um primo, colega de vizinho, colega de apartamento, a gente acaba fazendo a atividade em conjunto, tá? Para eles entenderem o que é a interação social e conseguir dar uma resposta melhor. A gente tem que ir ajustando esses sistemas, nós temos oito sistemas para trabalhar, então não é assim generalizado que isso vai funcionar para um e para todos vai funcionar a mesma coisa. Não. A gente precisa primeiro ser, fazer uma avaliação muito concisa de um profissional muito qualificado para isso, para identificar essas necessidades específicas e aí sim poder facilitar, junto com a família, o cotidiano dessa criança em relação ao caráter sensorial das necessidades do dia a dia. E dar a ela a oportunidade de interagir, porque o que ela precisa é treinar a habilidade social dela, muito mais do que um desinteresse social que as pessoas às vezes imaginam que seja. Jorge, vamos nessa palavrinha, olha só. Di. Ah. Di. 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 Cala aqui. Muito bem. Di. 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 As vezes a gente passa um ano todo trabalhando ela numa terapia e uma evolução pequenininha que a gente vê é assim, é tão grandioso, é tão gratificante, sabe? Que a gente fala assim, ah, pode ser pouca coisa, né? Quando a gente fala, ah, nossa, ela sorriu por isso que ela não fazia antes, ela tá entendendo um comando que ela não tinha antes. A gente faz uma festa, a gente faz uma comemoração, que assim, ah, embora muito pode ser bobo, mas pra gente é gratificante. É um trabalho de, pode ser de formiguinha, mas que a gente vê realmente o crescimento dela e é isso que a gente faz. O que a gente pretende é que cada vez mais ela tenha uma autonomia de corpo, de comando e o que a gente mais busca é que ela entenda que no jeitinho dela ela é feliz. Tá, tá, agora, vai. Autismo leve não precisa de suporte. Autistas não podem ter uma vida independente. Autista não consegue ter relacionamento amoroso. Uma colocação bem errônea, né? É realmente um mito. Isso é um mito, pessoal. Cada autista é único, é importante eu dizer isso, né? Não generalize as potencialidades da pessoa com autismo por diagnósticos, né? Ou por algum tipo de dificuldade que você vai dizer que todos vão ter, porque não é assim. Porque uma pessoa independente, ela não é simplesmente uma pessoa que faz tudo em toda hora, de qualquer jeito, sem ninguém. Isso não é ser independente. Ser independente é eu ter a capacidade de tomar minhas decisões, eu ter a capacidade de saber escolher o que é melhor ou não pra mim. Olá, Ana Clara agora vai fazer a escovação dos seus dentinhos, não é? Olá! O que é isso aí, Ana Clara? É a? Rosa. Ah, você quer uma escova rosa, a mamãe vai comprar. Mas você pegou a escova de? Dente. É? Não arrancou. Foi você colocando o creme dental na escova. Escova seus dentes. Como é que faz a escovação? Vai. E assim, ó. Ah! Em cima também. Então assim, a capacidade deles de qualquer tipo de conquista, ela é muito, muito ampla, né? Por isso o TEA, né? Esse transtorno é um espectro amplo. Assim como qualquer pessoa com suas dificuldades, né? Mas eu quero focar aqui na pessoa autista. Um autista com nível 1 de suporte, como a gente chama agora, precisa sim de suporte, precisa de ajuda. Por exemplo, no meu caso, em determinadas situações, eu tenho sobrecargas sensoriais. Então, às vezes eu estou em uma situação de crise, onde eu não consigo pensar direito, onde as minhas emoções ficam confusas, onde eu preciso me recolher de fato. Tenho que ter um tempo, né? Para poder o meu organismo se adaptar, né? E voltar a condições ótimas, né? De atividade, para eu poder retomar a minha vida. Então, outro mito é que autistas não mentem, né? E isso não é verdade. O que acontece é que pessoas com autismo, eles são muito conhecidos, né? Por terem uma forma sincera de se relacionar. Ei, Osiel, o que é isso aí mesmo, hein? E essa boca aí, o que é que tu tem na boca? Avô. Avô? Tu tem na boca avô? E há uma pequena deficiência, né? Um deste em tomar a perspectiva do outro, né? Que é o que a gente chama de teoria da mente. Então, uma dificuldade de discriminar expressões faciais, de supor o que o outro está pensando, né? Então, nesse sentido, eles têm mais dificuldade de adequar a fala deles, né? Quando vão se referir a alguém. Um exemplo bem clássico, assim, que a gente pode trazer é... Se eu pergunto para uma pessoa com autismo, né? Se a minha roupa está bonita, pode ser que eles não consigam, num primeiro momento, adequar a fala deles de forma que não me ofenda, né? Diretamente. Mas a mentira, né? Ela é um comportamento que ele é aprendido. Ele é instalado e modelado ao longo da vida. Então, autistas são capazes de mentir, né? Eles podem aprender a mentir, assim como nós. Uma outra questão que surge é sobre o mito de que vacinas causam autismo. É importante que a gente coloque isso, porque esse é um dos exemplos de uma das maiores fraudes da comunidade científica. Quase uma década atrás, houve um estudo, né? De um grande pesquisador da época, que fez um trabalho mostrando que uma vacina, que era a vacina MMR, estaria associada a um risco maior de autismo, né? Do que na população em geral. O que aconteceu, né? Para que a gente possa compreender melhor isso, né? De uma forma resumida, é que esses dados foram dados falsos. Esse cientista, ele publicou com o intuito de ganhar realmente notoriedade, publicação, e depois ele foi desmascarado, né? Foi visto que esses dados foram inventados, infelizmente, nessa era de fake news que nós vivemos, essas notícias ficam voltando à tona, né? Eles ficam requentando notícias que já tinham sido desmascaradas, como colocando, como se fosse algo moderno, algo atual. Não é, né? Isso daí é uma notícia que já foi desmascarada por toda a comunidade científica, é um dos maiores mitos da medicina, e que, mais uma vez, não existe nenhuma relação de vacinas com risco de autismo. Então, assim, são questões que eu penso que passam muito pelo senso comum, né? As pessoas que não conhecem realmente, ou não convivem, ou não ouviram falar, ou ouviram falar algum som, assim, de fundo e não entenderam direito, e vão criando essas imagens, né? Que são, literalmente, fora da realidade de quem conhece e acompanha uma criança ou uma pessoa com autismo. Por mais que a gente leia, tenha acesso a conteúdo técnico relacionado ao autismo, seja na área da inclusão, seja na área da saúde, a experiência conta muito. Ter pessoas que têm situações, vivem situações parecidas com a sua, trocar, né? Olha, assim, deu certo com meu filho usar isso em casa, essa estratégia. Meu filho não aceita, mas se você quer tentar assim, então, as mães trocam muito. Eu digo mães porque ainda é uma realidade. A maior parte das mães conduzir o tratamento e a educação dos seus filhos. A maioria dos pais, pai com P maiúsculo, tá? Eu gosto de frisar assim, que pai não é só fazer. Pai é participar. Acaba tendo que trabalhar demais. Eu, atualmente, eu trabalho, semanalmente, 60 horas. Isso quando eu trabalho pouco. Pra conseguir dar liberdade pra minha esposa ter tempo de acompanhar meu filho na terapia. A gente cansa de chegar em casa e ver a mãe, as nossas esposas, ou a mãe dos nossos filhos, muito, muito, muito sobrecarregada. Muito. E pela vida, pelo que acontece na sociedade, acaba que eu acredito, né? Não é que é menos ou mais pra nenhum dos dois, mas se mostra mais pesado pra elas. Tá vivendo, tá convivendo. Só que faz parecer que o pai não faz parte. Mas quando a gente consegue encontrar na nossa parceira a força, a ajuda necessária, a gente consegue ir muito longe. E esse suporte de ter com quem contar, de não se sentir só, porque muitas pessoas, muitas famílias de autistas, elas se sentem mais seguras com outras famílias de autistas do que até com a sua família de sangue, vamos dizer assim. Se sentem, porque ainda há incompreensão de muita gente, também por falta de informação, por falta de boa vontade, né? O olhar, a forma de alguém falar, oh, coitadinho, ah, não, deixa, ele tem autismo, ele não pode, ele não precisa. As maiores dificuldades que nós já passamos juntos, né, foi a questão do preconceito em relação ao ser diferente, né? A gente sabe que o autismo é uma condição, né, neurológica, que não tá fisicamente, né? Ela é uma deficiência não visível. Uma pessoa vê ela chorar, porque ela queria pegar um produto que tava na prateleira cima, ela não conseguia pegar. E aí, uma menina começou a rir, porque ela já era grandinha e tava chorando. E a mãe olhou pra filha, deu risada e fez assim, né? Então, isso pra mim foi uma... doeu muito. Porque você vê que a pessoa não entende, não sabe explicar pra sua filha o que tá acontecendo e ainda critica o comportamento de uma pessoa, de uma autista, de uma outra criança. Então, muitas vezes, é tratada erroneamente, como uma criança mimada, como uma pessoa sem limite. Certa vez, também, a gente viajando, que a gente leva ela pra conhecer outros lugares, ela aceita bem. E aí, ela se desorganizou muito por barulhos, né? Coisas que, normalmente, um autista se desconcentra, se desorganiza. E quando ela começou a chorar, chorava muito, chorava no chão, né? E a gente tentando acolher ela. E aí, começou a juntar gente. Em vez de perguntar, bom, vocês precisam de ajuda. Algumas pessoas riam, outras pessoas se olham como... Tudo bem, muita gente não entende. Mas ou pergunta se quer ajuda, ninguém pergunta. Ou, de alguma forma, às vezes, até levar uma água, que é um gesto simples, não faz. Ou dá risada, ou fala, ou quer juntar pra ver, só por curiosidade. Mas ajuda é bem difícil, principalmente quando o filho tá desorganizado. E quando a gente mais precisa de ajuda. É difícil chegar. Por exemplo, dentro do ônibus. A gente anda de segunda-feira, que ele tem uma terapia, ecoterapia. A gente pega cinco ônibus. Teve uma situação que ele chorou muito e o motorista pediu pra gente descer do ônibus, né? Pediu pra gente descer do ônibus. Eu digo, gente, calma, não é assim, né? A minha maior dificuldade, nesse momento, é tanto a questão das atividades adaptadas pra elas, como pra outras crianças também dentro da escola, como a demanda também da questão de auxiliar de sala cuidadora, que é a nossa maior dificuldade na escola. Ou não tem profissional suficiente, ou simplesmente a gente solicita e não chega. O direito ao acesso à educação está garantido por lei pra todas as crianças, independente de deficiência ou não. Então, estar na escola é importante, é um direito, está garantido. Só não basta estar. A escola, ela precisa se preparar, se adequar às demandas para oferecer uma educação também para essas crianças, as com deficiência, todas as crianças que precisam estar na escola. Mas nem sempre é uma realidade para todos, essa inclusão escolar. Já avançamos muito, principalmente em acesso à educação, porque até alguns anos atrás, nem acesso às crianças com deficiência não tinham direito. Mas não basta só matricular. Então, as escolas ainda estão se adequando, a lei existe já faz tempo, mas ainda estão nesse processo de adequação. E nesse momento é a minha maior dificuldade, porque como não tem profissional suficiente, eu não tenho como deixá-las, vamos dizer, simplesmente jogadas dentro da escola, porque, infelizmente, é dessa forma. A criança está ali dentro da sala, mas não consegue acompanhar os demais alunos. A professora não consegue ajudar com aquela demanda de tantas crianças e também dar um apoio para a criança autista ou até para outras que a gente vê essa dificuldade diariamente. Não consegue dar aquele apoio que realmente eles precisam. Uma das lutas da associação realmente é a garantia de direitos. Existem leis a nível federal, estadual, municipal, que já garantem o acesso à educação, o acesso ao atendimento precoce, o acesso à saúde, o acesso ao mercado de trabalho. Mas a luta por esses direitos estarem sendo cumpridos ainda é grande. A gente ainda precisa lembrar que essas pessoas autistas são detentoras de direitos. Então, a briga é por isso. Oi, eu sou o Lucas. Tenho 19 anos e eu sou autista. O que eu quero para o meu futuro é conseguir um trabalho, a minha própria casa e quem sabe até formar a minha própria família. E que todos os autistas e qualquer outra pessoa com qualquer tipo de deficiência fossem tratados com menos preconceito e discriminação, porque tudo isso atrapalha. No ano passado eu já terminei o terceiro ano do ensino médio. Aí hoje eu faço uns cursos que é para começar me dando um avanço. Porque quem sabe eu possa... Porque quem sabe talvez eu faça uma faculdade um dia que ofereçam mais vagas de emprego para os autistas e deficientes, para estimular a inclusão. Não faz mal nenhum, não faz mal nenhum, incluir ninguém. Estar com pessoas que sabem o que a gente vive, né? O que se passa da porta para dentro da nossa casa, as outras famílias também têm essa vivência. E é bom partilhar, dividir, conhecer outras histórias que enriquecem também a sua própria história. A gente precisa ver o autismo como realmente ele é. Que é múltiplo, é diverso. Nenhum autista é igual ao outro. Então a gente precisa parar de olhar os extremos, nem romantizar como se eles fossem anjos azuis, pessoas inocentes, ingênuas, nem dramatizar. São coitados ou tadinhas dessa família. A gente precisa ver como pessoas e que o problema que as famílias enfrentam não está no diagnóstico, mas sim da porta para fora da casa dessas famílias. Não pode nem dizer assim, ah, ama mais por ser autista. A gente ama independente do autismo. Então eu sempre aceitei, eu sempre abracei a causa, apesar de não conhecer tudo sobre autismo, mas eu abracei a causa, principalmente abracei as minhas filhas pelo carinho e respeito que eu tenho por elas. Ser pai independente do que o seu filho apresenta é muito difícil. Muito, 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 muito. Mas é a melhor coisa do mundo. Eu acho que o carinho, o afeto é o principal. E a partir daí a gente vai aprendendo também com o convívio. É a Tainá. A gente sempre procura ver ela como pessoa e é o que a gente quer, na verdade, que as outras pessoas vejam. A gente precisa ressignificar os objetivos, os nossos sonhos. Aquela criança ali não nasceu para realizar seus sonhos. e haverá dias ruins depois desse diagnóstico, dias muito ruins, na verdade, mas esses dias também vão passar. O que eu sempre digo, um dia de cada vez. Quando a gente pensa naquele momento, numa crise que você não sabe o que fazer, dá vontade da gente chorar também junto com a criança, porque não sabe o que fazer, esses dias também passam. Então, os dias bons, a gente precisa sempre celebrar. Quando ela chora, às vezes a gente chora. quando ela sorri, a gente sorri muito, muito mais, porque vê que não é só a felicidade dela, é a felicidade da gente, a felicidade da família, e procura fazer as coisas que ela gosta para trazer exatamente esse bem-estar, esse sorriso. E é uma troca de amor. Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Olhem só, a mamãe está dormindo, porque hoje tem uma notícia super importante para vocês. Quando a mamãe acordar, vou dançar aquela musiquinha. o titular, o tito car, vai balançando, vamos brincar. Então, confira aquele vídeo, mas vai estar aqui nos cards. Corre lá para assistir, mas só quando acabar esse vídeo, hein? Tchau! Quer dizer, mas pode assistir esse vídeo, hein? Tchau! 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 Eu vou fazer uma live sobre alcismo no meu aniversário, e eu já fiz uma live falando sobre encantos e fraldas. Como é que tu disse que quer o bolo? Zuzuba ao redor, uma zuzuba verde lá, uma vela com o número 6, que é a minha idade, lá em cima, aí vai, aí daí a gente vai botar balões, então tá, então manda beijo. Tchau, beijo! Tchau, beijo!